Eu aposto que você já cansou de pagar caro nos seus jogos, né mano? Então baixa aí o Promobit, cria a sua lista de desejos e ele vai te alertar de graça quando tiver uma promoção boa de verdade. Então usa o Promobit até pra ficar ligeiro quando o Play 5 ou o Xbox Series ficar num preço bacana. Tem link aí na descrição. E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, manos. Hoje eu trago pra vocês aqui uma lista pra discutir em geral um assunto que nem deveria ser mais discutido, né? Deveria ser um padrão em todos os âmbitos do mundo dos games. Até porque o Brasil é um dos maiores consumidores de games do mundo inteiro. A gente tá muito presente no mercado, sempre esteve. E cresceu demais, cara. Não só por crescer YouTube e tal, mas o consumo mesmo de games no Brasil é enorme. Tanto o consumo e até, se for ver, né? A produção. Tem muito mais jogos brasileiros saindo hoje em dia e tudo mais. Só que a questão é a seguinte. Ainda em pleno 2021, tem jogo grande, de empresa grande, que não vem nem sequer legendado em português do Brasil pra gente. Muitas das maiores empresas já estão trazendo jogos ou minimamente legendado em português do Brasil ou dublado em português do Brasil, o que é melhor ainda, né? Assim como acontecem com filmes, com uma ótima dublagem, bons dubladores participando das produções. E não é só jogo pequeno, não. Pega um jogo como The Witcher 3, que é gigantesco. Esse jogo tem dublagem em português do Brasil, de tintim por tintim, qualquer detalhinho tá dubladão bonitinho lá, com legendas também, menus e tudo mais. Nem todos os jogos são dublados, tudo bem, mas a gente minimamente requere que seja legendado, cara. Minimamente acessível pro público aqui brasileiro. E a legenda em português do Brasil não é exatamente um investimento caro em um jogo, tá ligado? Além de aumentar muito o alcance de vendas dele. Tanto que vários jogos indie hoje em dia, de estúdios pequenininhos, jogos às vezes feitos por menos de 10 pessoas, tem legenda em português do Brasil. Então, quando vem um jogo grande, de uma empresa grande, um jogo de grande orçamento, que tá lá com tradução pra 35 línguas diferentes, e dentre essas 35 línguas não tem nem sequer português de Portugal, tá ligado? Não tem nem português brasileiro, nem português de Portugal, nada. Uma acessibilidade zero, seja pro brasileiro, ou pro português, ou pra qualquer outro país que fale a língua portuguesa, cara, isso realmente é de lascar. Mesmo assim, os caras vendem um jogo aqui no Brasil, traz lá bonitinho, em mídia física, põe preço caro, né? Às vezes traz até uma adição especial do jogo, mas não traz a bendita legenda em português. Acidão, mas aí é só você aprender inglês. Eu, quando era pequeno, na época do Super Nintendo e do Playstation 1, eu tive que aprender inglês sozinho para jogar. Eu também, cara. E convenhamos que, por mais que seja ainda assim um aprendizado, não é pra ser a norma, meu irmão. Aqui é um país em que se fala português. Se você quer comercializar um produto aqui, você tem que trazer no idioma desse país. Leva um produto em português pros Estados Unidos e não traduz. O americano vai tentar falar português? Ele vai tentar aprender português? Ah, macidão, a língua inglesa é a língua internacional. Não tô nem aí, não é a língua falada no Brasil. Tá ligado? 1% da população aqui fala inglês fluente. Se você está trazendo um produto para ser vendido e comercializado aqui, você tem que adaptar ele à cultura daqui, à região daqui, à língua daqui. Para as pessoas poderem comercializar esse produto. Poder entender, usufruir. Ainda mais um produto cultural como o videogame. Porque o videogame hoje em dia não é só o Mario correndo da esquerda para a direita. Não, o videogame é cultura. E de forma tão expressiva quanto um filme ou um livro. Então, se livros e filmes são sempre traduzidos para a nossa língua, jogos também tem que ser. E por isso, hoje eu quero falar de alguns jogos que são grandes, de empresas grandes e que em pleno 2021, tem a cara de pau de não vir sequer com uma legendinha em português do Brasil. Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias. Ativa o sininho e deixa o like para ajudar. Vamos começar com uma trilogia remasterizada que sai essa semana mesmo, lançamento, que é a trilogia Mass Effect Legendary Edition, que traz um compilado com os três primeiros jogos de Mass Effect, totalmente remasterizados, com gráficos novos, melhoria no gameplay, e em 4K, 60fps e tudo mais, bem bonitão. Pô, eu já falei para vocês mil vezes que a trilogia Mass Effect é sensacional. São dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. O 2 está no meu top 3 jogos da vida até hoje. E essa trilogia original não tinha a legenda em português do Brasil. Então muita gente estava esperando ansiosamente por esse remaster para finalmente colocar em legenda em português, como acontece com muitas outras remasterizações por aí. Quando você remasteriza, você não melhora só o jogo em si, você também tenta trazer ele para o maior público possível, aumentar o nível de consumidores dessa franquia, por exemplo. Certeza que esse é o objetivo dessa trilogia remasterizada, porque eles estão para anunciar um novo Mass Effect. Provavelmente em junho vamos ter esse anúncio. Então os caras traz para trazer mais fãs ainda para essa franquia. Nada mais sensato do que, por exemplo, trazer em português do Brasil, na verdade. Com minimamente legenda em português do Brasil, já que até o último jogo da saga, Mass Effect Andromeda, teve legenda em português. Mas não. Então a EA decidiu não colocar sequer legenda em português nessa trilogia remasterizada de Mass Effect. Ou seja, quem não pôde jogar no passado, não pode jogar agora também, não vai conseguir jogar. Ainda mais Mass Effect sendo um jogo muito focado na narrativa. Então você tem muitos diálogos, conversas, escolhas morais que vão mudar o final, o rumo da história. É um jogo que você precisa necessariamente compreender o universo e a história dele para poder jogar e se divertir. E através de uma remasterização que visa justamente ampliar o alcance desses jogos para o público, os caras não trazem legendas em português. E ainda vão vender aqui no Brasil bonitinho, né? Certeza vai ter lá mídia física nas lojas, propagandinha. Compre agora, né? Olha só a trilogia remasterizada, que louco, um dos maiores jogos de todos os tempos. Que você, brasileiro burro, não vai entender, né? Porque os caras não se dão o trabalho de botar a porra de uma legenda. Desculpa, eu tô puto mesmo, cara. Porque eu sei inglês e consegui jogar. E até tive dificuldades na época, porque era quando eu tava aprendendo inglês ainda. Então eu fiz muita escolha errada e tal por não compreender 100% do jogo. Mas eu, particularmente, sempre esperei que esse jogo viesse num remaster com legendas pra mais pessoas jogarem e conhecerem essa que é uma das minhas sagas favoritas, cara. E eu poder até trazer mais vídeos pra vocês e tudo mais, pra vocês conhecerem mais esse universo. Se tivesse legenda em português, mais brasileiros jogariam, geraria mais interesse no jogo e mais conteúdo pra mim, por exemplo, pro YouTube. Pra todo mundo seria benéfico, entendeu? Tem muita gente que eu já recomendei o jogo e falou que só não jogou porque é todo inglês. E olha aí, os caras vão lá e continuam lançando o jogo em inglês. Em pleno maio de 2021. Sensacional. Palmas, palmas. E bora, porque tem mais jogo pra gente bater palma aqui hoje. O próximo jogo dessa lista, ele só recebeu um passe meio livre porque ele não tem muito diálogo. Mas mesmo assim, cara, ele é o terceiro jogo de uma franquia onde o primeiro e o segundo tiveram legenda em português. E aí, no terceiro, os caras decidiram tirar, que é no caso de Hitman 3. Sim, Hitman 3 lançou no começo desse ano de 2021 e não chegou com legenda em português, cara. Sim, um jogo que seria muito mais barato que um Mass Effect, você mandar legendar, por exemplo, porque ele quase não tem fala e diálogo, né? Mas menus, é basicamente botar uns menus em português no jogo só, entendeu? E os caras não fizeram, sendo que eles tinham feito no 1 e no 2. Vai entender... E o Square Enix, o que que tá acontecendo? Tem mais jogo de vocês aqui nessa lista, viu? Vocês não perdem por esperar. Eu sei que Hitman é um jogo um pouco mais nichado, mas mesmo assim, é um jogo que, se estão vendendo no Brasil, comercializando, fazendo propaganda, mídia física, steelbook e o caramba, por que que não tem legenda em português? Minimamente menus em português, né? E Dona Square Enix, estamos falando de você ainda, por que? É com Kingdom Hearts 3, um jogo que era pra ser muito vendido aqui no Brasil, porque é um jogo que se trata de Disney, a parada, tá ligado? Tudo bem que é mais voltado pra um Final Fantasy, mas ele mistura isso com personagens da Disney, que era um jogo que seria perfeito pra ser dublado em português do Brasil, pra falar a verdade. Já pensou que em Dona Square Enix, com a dublagem dos filmes da Disney e da Pixar, que louco que não ficaria? Mas beleza, os caras não dublaram, ok, tá bom. Mas nem legenda em português trouxeram, o jogo é completamente em inglês. O mais engraçado é que eles lançaram um steelbook exclusivo no Brasil, tá ligado? Olha só, compre Kingdom Hearts 3, tem até coisa exclusiva pros brasileiros, menos legenda em português. Aí eu quero que vocês se ferrem, mas compre nosso jogo com uma capinha metálica, por favor. Chega a ser brincadeira, maluco, dá um tapa em alguém, tá ligado? Vamos fazer algo exclusivo pros brasileiros, mas sem sequer localizar o jogo pro idioma deles. Aí eles que aprendam o inglês, né, meu querido? E pra gente finalizar de vez, eu estou olhando pra você, Dona Nintendo. Isso mesmo, minha querida Nintendo. Haha, cadê seu Mario Kart traduzido em português? Hein? Que é só os textos de menu. Não, em português, os caras que querem jogar Nintendo, vem pro Japão jogar então, né? Porque a Nintendo, já não basta elas ter saído do Brasil, e aí voltado de fininho agora, com uns preços ultra de absurdo de caro, a Nintendo ainda não sequer, minimamente considera, legendar seus jogos em português do Brasil. Foi uma grande surpresa quando vimos que o último jogo dela importante do Mario, que foi o Mario 3D World, ele veio em português e falou, meu Deus, Nintendo? Meu Deus do céu, Nintendo! Aleluia, irmãos! Será que agora vai ser um costume da Nintendo trazer jogos em português? Lembrar um pouquinho do consumidor brasileiro, que tá lá se matando pra pagar 350 reais em cada lançamento teu de 6 anos atrás, e botar o jogo em minimamente em português, jogo pra criança entender, cara. Porque muita criança joga o Mario, entendeu? Minimamente, bota lá, start, né, start, que é pausa, entendeu? Menu Iniciar Jogo. Será que vai cair um braço, véi? Enfim, que bom que a Nintendo já nos deu uma fagulha de esperança trazendo o 3D World em português. Vamos ver, né, os próximos jogos daqui em diante. Entendo? Tamo de olho, por isso que eu te marquei nesse vídeo aqui. Bom, manos, então é isso, foi quase um desabafo, né, de jogos grandes, de empresas grandes, em pleno 2021, nem sequer trazendo o jogo minimamente legendado em português aqui pro nosso Brasilzão. Quer vender o jogo aqui, trazer este ebook, botar o preço lá nas alturas, mas botar uma legendinha que é bom nada, né? Enfim, cobrem isso dos seus jogos favoritos, das empresas dos seus jogos favoritos, a gente precisa ter acessibilidade aqui. Videogames são um pedaço culturalmente importante pra gente, que nos ensina, nos amadurece. São produtos e serviços que formam caráter, tá ligado? Assim como um filme, assim como um livro, são tão importantes quanto. Então, se é um produto culturalmente tão importante, ele precisa ser acessível pra nós brasileiros. Minimamente com uma legendinha, tá certo? Então, comente aí o que você acha desses jogos que não trazem legenda, qual jogo também que você ama, que você viu que não veio com legenda em português, e se você concorda ou discorda com as coisas que eu falei nesse vídeo, tá certo? E aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, muito abraço. E aqui, os Dando Game, falou! E aqui, os Dando Game, falou!